E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Felipe, se a gente vai fazer mais um vídeo E dessa vez vídeo de rabo tutorial né pra vocês O tutorial de hoje é como deixar o quarto preto, pode dizer escuro Como deixar preto, ficar esse quartinho todo escuro assim Imagina assim, dessa cor aqui Mas pra isso eu tô com dois rabos, eu tô com um rabo pirata e um rabo original Os dois vão tá o link aí na descrição do vídeo Então eu vou mostrar, eu vou comprar aqui o rabo pirata Mas eu vou mostrar também no rabo original Aqui no rabo pirata, aliás, vocês vão lá vir na loja E vão em loja de space Aqui, como aqui é space Mas aqui ó, quer dizer essa loja aqui ó galera Vocês vêm aqui em, cadê? Cadê, cadê? Cadê que eu tô cego? Aqui não, vamos por coleção não Vamos por função Aqui ó, vamos por função Que significa decoração Vocês vêm aqui em decoração Tá, quando quiser vir Beleza, vocês vêm que as páginas são iguais E vocês vão comprar essa aqui ó Essa vermelha escura Que tá por aqui ó Uma vermelha escura Ó, uma vermelha pode ser essa Tem que ser vermelha escura Nesse tom Beleza? Beleza Então eu vou comprar aqui E vocês vão comprar um piso Também vermelho escuro Vamos procurar Um vermelho escuro Aqui ó Esse daqui Pode ver que também Ó Vocês podem ver que aqui também tem esse Ó Vocês viram que também tem esse Então vocês vão comprar esse Depois disso Depois disso galera Vocês tem que ter uma outra coisa Eu acho que tá aqui Fica aqui Não Não Vai ficar Cadê? 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 Nossa Aqui Reguladores Você vai ter que ter um desses reguladores aqui Ok Beleza Vamos ver aqui Reguladores Eu sei que tem aqui Aqui tá em inglês Mod lights Vocês tem que ter um desses Eu já comprei Pode ser qualquer um Beleza Vocês vão usar Colocar no quarto Colocar no quarto Você vai colocar aqui Emulador Pronto Gosto de clicar duas vezes no emulador Assim E clicar aqui Ilegal Aqui galera É meio bugado Aqui pra ele É ativado Mas aqui É ativado É só você Puxar a barrinha pro outro lado Ok E você clica aqui Somente nas paredes Ok Beleza Mas sempre falando Não tá escuro ainda Aí você vai clicar aqui no azul Pronto Ficou escuro o seu quarto É a única coisa Você vai fazer No rabo Original Você vai ter que clicar Somente nas paredes Vai clicar aqui no azul E vai puxar essa barrinha pra cá Que aqui é meio que é o contrário Ok Mas beleza Então galera É isso Esse vídeo Você clica aqui Em aplicar efeito E pode fechar Então é isso aí Obrigado pra quem Tá assistindo o vídeo E até o próximo tutorial Falou Falou